Música Olha o Brusque, o gol! Velho Paraíba! Agora artilheiro isolado do campeonato catarinense, pegando o tênis do contrapé. Música Na grande área, olha a cabeçada no meio, olha o gol! Hélio Paraíba! Na cobrança da falta da marca dos 28 minutos deste segundo tempo. Música Hélio Paraíba, o artilheiro para a cobrança. Autorizada a cobrança da penalidade máxima. Campeonato catarinense se come em 2019 ao vivo e online. Foi para a bola, Hélio Paraíba, pé direito e o gol! Hélio Paraíba! Música 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 Olha a tentativa, Hélio Paraíba! Centro avante, o matador! Música Música O cruzamento, o toque do Hélio Paraíba! Gol! Hélio Paraíba! Música Música Olha o toque de cabeça! Gol! Hélio Paraíba! Hélio Paraíba, camisa 19! Música Música Enfiado de bola, chegou Hélio Paraíba, o toque do gol! E Hélio Paraíba! Música 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 Alex Maranhão, bola em curva, toque, a bola sobrou, vai entrando, gol! Música Hélio Paraíba, na marca de 48 minutos do segundo tempo Música E olha aí o Hélio Paraíba, dominou, bateu pro gol! Música 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 Música